Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer pra vocês o resumão da oitava e última temporada de Fear the Walking Dead. Obrigado pra você que acompanhou os resumos aqui no Maratonando. Caso você não relembra as temporadas anteriores, tem resumo aqui no canal. E não se esquece também de se inscrever pra não perder mais conteúdo como esse, beleza? Disse isso tudo, vamo pro vídeo. A gente começa a oitava temporada vendo que a Padre era originalmente uma ilha, uma zona militar ali escondida. E eles estão conseguindo manter as crianças em segurança com sucesso. Mas eles estão fazendo lavagem cerebral nas crianças, botando a ideia ali de que pais não são necessários, coisas do tipo. E o Morgan e a Madison tentam resgatar a Molde lá, mas não dá muito certo. E a gente vê que a Madison acaba sendo capturada e uma garota acaba ajudando ela a escapar. E essa garota justamente amou. Sim, a gente teve um saldo temporal de 7 anos aqui pra coincidir com a linha temporal de The Walking Dead original. E a gente vê que elas se ajudam e conseguem fugir. Mas o nosso querido Morgan, que inclusive eu queria mostrar aqui pra vocês uma action figure que a MC me deu. Muito obrigado, MC. Esse carinha aqui, ele simplesmente vai e captura elas. Porque ele começou a trabalhar pra Padre, pois ele concordou com a Grace, que era um lugar seguro pra a Molde ficar. Então eles deixaram a Molde crescer sem a influência deles. Porém, a Shrike, que é a líder na Padre, ela não pode arriscar que a Molde encontre de novo o Morgan. Por isso eles vão atrás do Morgan, o Dwight e a Sherry também estão trabalhando pra Padre. Porque eles têm o mesmo acordo ali pro filho deles ficar seguro. Só que depois eles acabam decidindo levar ele até a June. Que a June trabalhava na Padre e ela tava fazendo alguns experimentos lá. E ela queria sair justamente por isso. Porque estavam fazendo pessoas serem mordidas de propósito pra usar radiação pra curar. Porque como a Alicia conseguiu sobreviver depois de ser mordida, a galera teorizou que fosse por radiação. E agora eles estão testando. Só que ela fugiu da Padre. E nisso a Shrike consegue achar ela. Faz o filho de Dwight ser mordido intencionalmente. E agora ela fala, beleza, agora você vai curar o garoto aí com radiação. Só que ela acaba sendo capturada pela resistência contra a Padre. Que é liderada por ninguém menos que o Daniel Salazar. Sim, ele tá vivo. Basicamente nas últimas temporadas a trama que ele era, tava velho e tava meio doido. Mas aí agora ele tomou um chá ali que ajuda ele. Ele voltou às tropas. E enquanto isso a galera vai atrás do verdadeiro Padre. Que fica atrás de um vidro à prova de balas. Eles conseguem quebrar o vidro. E atrás é o irmão da Shrike. Que é o filho do comandante de verdade ali da Padre. Que acabou morrendo na frente deles. E eles começaram com essa ideia de que, ah, meu Deus, não precisamos de adultos, de pais. Não sei o que, não. Ficou tão legal. E enquanto isso o Morgan e a família dele meteu o pé, conseguiram fugir. E eles foram até a primeira casa dele lá em Atlanta. Onde ele conheceu o Rick Grimes. E ele queria finalmente pôr um ponto final ali na perda do filho dele, na esposa dele. Só que o que que acontece? A Grace acaba sendo mordida. Ou seja, Atlanta é um lugar amaldiçoado pro Morgan. E ele acaba correndo pra Padre pra tentar aplicar o tratamento à radiação, né? Parece que funcionou ali no filho do Dwight, da Sherry. Só que acaba não funcionando. Ela morre. E assim, ele perde o controle que nem lá atrás no Walking Dead. Mas aí, logo, ele se controla ali. E no final, ele faz todo um discurso de amor e amizade na Padre, que tem que o mundo se unir. Menos a June. Ela mata a Shrike, e aí por isso ela é banida. E a gente vê que o Morgan, ele decide que vai procurar os amigos originais dele lá de The Walking Dead. E vai ligar pra quem? Pro Rick Grimes. E assim, o Morgan, com a filha dele, a Morgan, vão em busca ali do Rick. E a gente vê que a Madison fica na Padre pra transformar em um local melhor. E a gente também tem o Vitor Strange, que agora ele tá falando alemão. E ele tá com um namorado novo lá, tá com uma família alemã que ele arrumou. E a gente vê a Madison finalmente reencontrando o Vitor. Ele falando, Madison, você tá vivo. É um reencontro muito legal, que assim, eu tava esperando há muito tempo. Só que a gente vê que outras pessoas seguiram eles. Que no caso, é o Troy, sim. O vilão lá da terceira temporada, um dos meus personagens favoritos. Na real, ele tá vivo. Forçaram um pouco? Forçaram, acho que não precisava. Mas ficou legal. E a gente vê que depois que ele levou uma martelada na cabeça, ele sobreviveu. E que é vingança contra a Madison. E que é começando ali pelo Padre. Só que ele fala que já matou a Alicia e a Madison fica bolada. E ela não consegue deter ele. Então ela tem que pedir ajuda. E ela vai até a Luciana, que tá com a Charlie, que conseguiu sobreviver à radiação. E a gente vê que a Madison acaba descobrindo que é ela que matou o Nick. Rola uns confrontos ali, mas depois ela se entende. E o Troy acaba fazendo ela de refém. Só que ela consegue escapar e se mata, né? Numa forma ali de compensar o que ela fez com o Nick. E pra não revelar a localização da Padre. Aí a gente vê um pouco mais da motivação do Troy. Porque a gente vê que ele tem uma filha chamada Tracy. Que o grupo fez de refém. E aí a gente vê que a Tracy culpa a Madison. Porque a Madison inspirou a Alicia a salvar pessoas. E aí por isso a mãe dela morreu. E aí o Troy culpa ela. É meio uma justificação bem cocô. Tipo, não gostei muito da motivação. Só que a Madison e o Troy acabam sendo capturados pelo irmão da Padre. E aí a gente tem aquele clássico episódio dos inimigos se ajudando. Tipo o Negan e a Maggie. E a gente vê que o Troy acaba tentando se acertar ali com a Madison. Mas dessa vez ela mata ele de fato. E ele revela que a Tracy não é filha dele. Mas sim da Alicia. Nisso a Madison tenta proteger a Tracy. Só que a Tracy acaba atirando nela pra ser vingada do Troy. E a gente vê que o grupo dele joga um monte de zumbis em direção a Padre. Só que o tiro que a Tracy deu na Madison acabou atingindo ali o colar da sorte que ela tinha da Alicia. Então ela tá de boa. E ela faz o que justamente que nem lá na quarta temporada. Atrai todos os zumbis pra dentro e taca fogo. E aí todo mundo acha que ela morreu. Só que dessa vez não. A gente vê que a Tracy mudou de ideia e ajudou ela. Junto com a Alicia que tá viva. E finalmente se reencontrou com a mãe. Ela fala que protegeu a filha dela e tudo mais. E a Alicia. Cara, mas eu não sou mãe. O que você tá falando? E aí na verdade a Tracy é filha do Troy. Ele só falou isso pra proteger a família. E elas decidem voltar pra Los Angeles pra ver o que tá rolando. E aí pra honrar o sacrifício da Madison. A galera muda o nome de Padre pra Madre. Só que o lugar tá em ruínas. Não dá pra ficar direito lá. E o Dwight dá a ideia de ir pro santuário. A antiga base do Negan. Em um momento aleatório nas últimas temporadas. Ele acabou passando lá e viu que dá pra ficar lá de boa. E basicamente Fear the Walking Dead termina aí. Com o Strange com a família do namorado alemão dele e o filho adotivo. A Madison e a Alicia indo de volta pra Los Angeles. O Dwight e a Sherry indo montar uma nova base no santuário. O Morgan indo procurar seus antigos amigos de The Walking Dead. E assim termina Fear the Walking Dead. Bom pessoal, finalmente terminamos aí mais uma série, mais uma franquia do universo de The Walking Dead. Eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aí, que assistiu até a oitava temporada. Eu vejo muita gente nos vídeos reclamando. Não, você é um guerreiro, a série é muito ruim, que não sei o que. Mas eu acho que esses são os momentos. Eu acho que Fear the Walking Dead é uma série que vale a pena ser assistida. E agora eu gostaria que vocês comentassem aí. Eu quero muito saber de vocês. Qual a próxima série que vocês gostariam que eu fizesse em resumo. E o que vocês acharam de Fear the Walking Dead, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.